Fala, galera, tudo bom? Esse vídeo é um vídeo especial. Esse talvez seja o vídeo mais bacana que eu já gravei para esse canal, porque é um vídeo que fala sobre jornalismo, apuração, e fala sobre John Textor e Botafogo. Muita gente está falando muita coisa sobre isso, prevendo consequências, mas pouca gente foi atrás mesmo de informação. E eu tive o trabalho semana passada de entrar em contato com pessoas diretamente envolvidas nas denúncias que foram feitas ao STJD em relação ao dono do Botafogo, SAF, e também com gente que conhece os dois métodos de inteligência artificial que hoje existem para se tentar detectar fraudes no futebol. Tanto o que o Textor está alegando, mostrando, quanto o outro lado, o que as outras empresas têm feito hoje em dia. Então esse vídeo é para esclarecer a você, torcedor do Botafogo, a você que é torcedor de outros times, mas que está interessado no assunto, afinal de contas, que provas são essas que John Textor tem e por que essas provas não estão sendo aceitas e o que pode acontecer com ele. Então a partir de agora, inscreva-se no canal. Eu sou Marcelo Doó, narrador esportivo e principalmente fã de futebol como você. Inscreva-se, deixa o seu like e vamos lá. Seguinte, semana passada entrei em contato com pessoas ligadas ao direito esportivo que estão trabalhando diretamente nesse caso, Textor, e o que eu consegui apurar até o momento. Semana passada foram feitas duas denúncias contra o John Textor. Isso já era notícia, mas foram denúncias de Palmeiras e São Paulo. Até por isso, o Textor, quando deu entrevista semana passada, pediu que tanto o Cazares quanto a Leila Pereira abaixassem as suas armas. O que foi feito? Em primeiro lugar, um pedido de medida inominada. Esse é o termo jurídico que foi impetrado no STJD contra a John Textor. Era uma medida em caráter liminar. Essa é uma outra... Primeira coisa, para tentar, pelo menos, ter ali já alguma resposta do Poder Judiciário Esportivo, que não tem nada a ver com o Poder Judiciário normal, não tem nenhum poder de polícia, de punição, é uma coisa do âmbito esportivo apenas. E essa medida inominada é uma entrada para uma resolução mais rápida. É um pedido de uma resolução mais rápida por parte do STJD. E a outra coisa, notícia e infração. Notícia e infração, o que é? É uma denúncia formal para julgamento de mérito no âmbito esportivo. Quais são essas denúncias? Ou quais imputações, artigos, o John Textor foi denunciado, repito, por Palmeiras e São Paulo, tá? A iniciativa partiu desses dois clubes com o apoio de CBF, com o apoio de Federação Paulista de Futebol, que se pronunciou publicamente semana passada sobre tudo o que o Textor alega. Para quem não viu, para quem não sabe, o John Textor está dizendo já há algum tempo de que tem provas de que alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado foram manipulados. E citou jogos, entre eles, por exemplo, Palmeiras e Fortaleza, tem um jogo do São Paulo também, que ele coloca quatro atletas do São Paulo que poderiam estar envolvidos nisso, e que ele tem essas provas, só que o STJD não as aceita, e nem a polícia. Inclusive, essa semana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro o convocou para esclarecer, para falar sobre o assunto e tal. Então, a partir disso, a movimentação do futebol brasileiro em torno desse assunto virou uma guerra contra o Textor, porque ele precisa mostrar o que ele está dizendo e aparentemente o que ele tem não prova nada. E a gente vai chegar lá, tá? Vá até o final desse vídeo, por favor, para entender todo o contexto. Então, a partir daquelas declarações, principalmente a última, que envolvia atletas diretamente, jogos específicos, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, times envolvidos nisso, Palmeiras e São Paulo acionaram o STJD nessas duas formas. A medida inominada por um pedido rápido de eliminar e uma notícia infração que o leva a duas acusações. Incitação à violência, porque a partir desse argumento muitas pessoas podem cobrar clubes, jogadores e tal de terem entregue jogos e depreciação do sistema de desporto que é, segundo essa pessoa com quem eu falei, uma das piores acusações que alguém pode ter dentro do STJD. Então, o que vai acontecer? a gente já vai chegar nas alegações do Textor e a gente vai chegar um pouco e aprofundar um pouco em método de inteligência artificial para se detectar manipulações de jogos do que existe hoje. Então, a partir destas denúncias de que ele está fazendo acusações sem provas, e aí o que é sem provas para você entender? O código, o CBDJ, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele elenca lá alguns tipos de provas que você pode apresentar num processo legal dentro do tribunal. Isso vale para os tribunais regionais também. Provas documentais, provas de perícia, provas faladas, testemunhais, participou, confissões e tudo mais, como até aconteceu recentemente, a Lef Manga e outros casos envolvendo realmente manipulação não só de resultados, talvez não de resultados, mas de cartões amarelos, para provas materiais. basicamente, esses tipos aqui. E nesse momento, o que tem o John Textor não cabe em nenhum desses tipos de documentação válida para o STJD, mas vou chegar lá. O que vai acontecer agora? O pedido dessa medida denominada é para que o STJD dê uma primeira punição a ele de 90 dias de afastamento do futebol. É quase como se fosse uma suspensão, é uma suspensão e um aviso. Se ele reincidir, essa pena, essa suspensão, na verdade, não a pena, pode dobrar para 180 dias. E se ele reincidir, um ano. E a partir daí, ele poderia ser excluído do futebol, porque ele está duvidando da lisura do sistema do futebol, dos campeonatos brasileiros, do campeonato estadual. Então, sem uma justificativa cabal, ele jogar no lixo, a imagem de todo um ecossistema econômico, talvez seja uma das coisas mais graves que um dirigente possa fazer. E ele fez. Então, existe um dilema dentro da STJD e a própria Bandeirantes, o seu portal, um programa, nos canais lá do grupo Bandeirantes de Comunicação, o querido Vinícius Batista entrevistou um procurador da STJD que reforçou todo esse caminho que a gente deu aqui em relação às suspensões, porque é o que está também no código, não tem muito segredo, até aqui não tem muito segredo. O dilema é o seguinte, o John Textor, ele não é um presidente de clube. No modelo associativo de futebol, o dono do clube, o dono do clube pode ter uma outra provocativa, porque você não pode impedi-lo de ser dono economicamente do Botafogo. Você pode tirar a representatividade dele dentro do sistema da CBF, dentro dos tribunais, poderia mais, de repente, assinar papéis como presidente e tal, mas ele ainda é dono, ele não tem como não ser dono do Botafogo. Então, a STJD vai ter essa coisa que é uma coisa nova, esse tipo de punição. Se ele for banido mesmo do futebol, e essa pena pode se estender, porque a FIFA pode acolher isso também, ele tem times em outros lugares. Na verdade, ele nem é dono do Botafogo SA exatamente, ele é dono de uma holding, de um grupo de empresas que tem os clubes, a Eagles. Como é que seria essa punição? Não se sabe, a verdade é essa, porque isso não está muito previsto no código, o código quando foi escrito, essa realidade não existia no futebol brasileiro, então isso a gente vai ter que esperar. Então, vamos lá, o que foi feito, do que ele foi acusado, como ele foi acusado e por quem, está dito. O que pode acontecer com ele e as suas dúvidas, está dito. Agora vamos, talvez para a parte mais importante do vídeo, não esqueça de deixar esse like. Conversei com especialistas em inteligência artificial ligados a essas investigações de manipulação de resultados, que está no mercado e que já faz isso no mercado brasileiro, inclusive, já há algum tempo. Qual é o problema da argumentação de John Textor? John Textor tem um relatório de uma empresa chamada Good Game, que é uma empresa que ganhou um pouco mais de notoriedade. Acho que em 2012, se não me falha a memória, teve lá um caso com o Carabacite e que, a partir de um método que mede, faz uma análise da biomecânica dos atletas, dos seus movimentos em campo, da sua fisiologia, do esforço, porque eles têm um chip na camisa que conseguem medir. Como esse relógio aqui, que mede quando você está correndo na rua, a caloria, quando você correu, o que esforço você fez, e as ações desses atletas dentro do jogo e o Carabacite lá, que é um atleta do handball francês, lá naquela oportunidade foi pego, vamos dizer assim, a partir desta empresa, numa atitude de manipulação de resultados. Naquela oportunidade, eles criaram esse método, ganharam notoriedade, mas é uma empresa que se a gente não sabe direito de onde ela vem, exatamente quem são os seus donos, e tem uma metodologia um pouco obscura, no sentido de que ela não é reconhecida cientificamente. E eu posso dar um exemplo, que foi inclusive esse profissional que me deu, por exemplo, vai, um jogo entre Palmeiras e Internacional, um jogo do Internacional lá, que durante o jogo o Alan Patrick teve 16% de ganhos de duelos pessoais divididas, ou de dribles, e a média dele é mais de 30. Então, por ter essa diferença naquele jogo, há algo fora do padrão, vamos dizer assim. Então, é isso que mede essa metodologia. Ela olha o padrão de um zagueiro, por exemplo. Tackle os ganhos, aí tem uma porcentagem dividida as ganhas X. Naquele jogo ele está muito abaixo, então pode ter alguma coisa errada. Tal fulano corre X quilômetros por hora de média, naquele jogo ele correu muito abaixo. Só que a gente sabe que no futebol as coisas, elas não têm exatamente o mesmo padrão, porque o futebol é um jogo de muita aleatoriedade, tem muita coisa fora do padrão que acontece num jogo de futebol. e você colocar tudo nessas três variáveis, análise biomecânica, fisiológica e ações do jogo, ela te traz sim o resultado de que algo está fora do padrão, mas ela não te diz o porquê exatamente. Pegando como exemplo, Palmeiras e Fortaleza, que é um jogo citado pelo relatório, tá? O Tinga falha falha em dois gols da vitória do Palmeiras contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro do ano passado. Acusá-lo de tentar manipular o resultado e tomar os gols porque ele quis, não dá pra ter uma materialidade de ligação entre uma coisa ou outra, porque ele pode ter falhado simplesmente porque ele não estava num bom dia, porque o Fortaleza já não tinha mais a cabeça no Campeonato Brasileiro, não tinha mais o foco no Campeonato Brasileiro, e porque talvez ele pudesse ter outras questões mentais, psicológicas, de subjetividade dentro do jogo que fizeram com que ele errasse. Acontece, tô gravando esse vídeo no dia 10, ontem na Neoquímica Arena o Yuri Alberto perdeu um gol na cara chutando uma bola com os dois pés. Será que ele queria perder esse gol de propósito pra ganhar dinheiro? Não dá pra fazer essa ligação, você pode até fazer essa ilação na sua cabeça, mas você não consegue fazer uma denúncia nem com provas documentais, nem com testemunha, nem com prova é pericial e nem com confissão. Os quatro principais que o código dá, você não consegue fazer isso. Então, esse é um método que o Textor tá usando que não é um método nem cientificamente comprovado para este fim, tá? Então, ele tá usando de algo que é empírico, que não é reconhecido pela comunidade científica ainda, pode ser que amanhã seja, mas ainda não é, embora esteja sendo usado esse método aqui, inclusive foi usado nas finais do Campeonato Estadual pra análise dos árbitros na Federação Estadual do Rio de Janeiro. Então, ele tá se baseando em algo que não é reconhecido pela justiça, tá? O que é feito hoje, você me pergunta, então como é que são descobertas as manipulações e tal, né? Aproveita pra deixar o like no vídeo, não esquece, gente, só pra dar uma força pro nosso canal, meio que pra recompensar o nosso esforço, tá? O que esse profissional me disse? Hoje, por exemplo, empresas como a Esporte Radar, que é uma das maiores do mundo, pra verificar a autenticidade e a honestidade dentro do esporte, eu vou colocar dessa maneira, tá? Esse é o serviço dessa empresa, ela monitora futebol e outros esportes pra pegar justamente esse tipo de coisa. Ela não vai no jogo, ela vai na outra ponta, ela vai no mercado de apostas. Então, hipoteticamente, tá? Ela vai como exemplo. Palmeiras e Fortaleza, eles vão... Palmeiras e São Paulo, né? No clássico que também foi citado lá. Palmeiras tem uma odd de 2 pra ganhar o jogo, tá? Antes do jogo começar, tem uma odd de 2 pra 1 real apostado, paga 2 pra vitória do Palmeiras. E, de repente, do nada, essa odd cai pra 1,50. Sem que aconteça nada, sem que o Palmeiras escale o time em reserva, sabe? Essas coisas. Ou a odd suba de uma vez. Eles vão... Eles têm como monitorar e aí entra a inteligência artificial. São filtros de computação de inteligência artificial que monitoram as casas de apostas e olham movimentos fora de padrão lá. Muita gente apostando em uma coisa só, odd subindo ou descendo sem motivo aparente. Então, a inteligência artificial vai lá nas plataformas, navega pelo site de apostas, Betano, Spinbook, Bet Nacional, todas elas. Monitoram, entram ali, monitoram essas odds e se alguma coisa, algum evento, não precisa nem ser mercado de ganhar e perder. Qualquer mercado está muito fora do padrão e oscila muito rápido, faz-se um filtro e essas linhas de aposta vão para a análise humana dentro da empresa e aí elas vão investigar se houve alguma coisa diferente. Aí você olha para o jogo, entendeu? É completamente diferente e é um método já aprovado pela Universidade de Liverpool na Inglaterra, reconhecido pelo menos por uma grande universidade científica no mundo e vai na outra ponta, vai na ponta de quem aposta, já que a manipulação seria por causa de aposta, certo? E nesses jogos estudados também pela Sport Radar não houve nenhuma grande alteração. As coisas não batem, John Textor vai ter muita dificuldade de explicar isso porque ele está fiado quase numa coisa empírica. E aí o torcedor do Botafogo e a comunidade do futebol, tá? Isso aí já é um pouco de off que a gente traz para você. A comunidade do futebol ela já se pergunta para que ele está fazendo isso porque ele é executivo importante que é, dono de clubes nos principais mercados do mundo, americano, ligado ao meio empresarial, não teria um motivo aparente para ele fazer isso. Então, não é só porque o Botafogo perdeu um título, ganho, isso é muito frágil. Pode ser que ele esteja criando um motivo para deixar o futebol brasileiro, já que já houve rumores no passado recente de que ele gostaria já de vender o Botafogo. Isso não é informação, isso é um feeling de gente que está envolvido nisso dentro do mundo do futebol que se pergunta o porquê. Então, torcedor do Botafogo, é o seguinte, tenha muito cuidado ao comprar esse discurso do dono do seu time porque pode ser que ele esteja levando o seu time para um buraco muito profundo e o Botafogo não precisa disso, tá? O Botafogo perdeu um campeonato brasileiro porque ele perdeu um campeonato brasileiro esportivamente falando e até agora tudo que ele traz nada mais é do que uma análise que seria maravilhosa como gestão de futebol, gestão esportiva. Vamos tentar entender por que que em determinados jogos os padrões dos jogadores mudam e tal. Seria, pô, se fosse para contribuir mas não dá materialmente falando para ligar isto a uma manipulação de resultado. É chamar todo o futebol brasileiro de desonesto, é chamar o Brasil de um país desonesto, o povo brasileiro de um povo desonesto. A gente sabe que não é impossível que essas coisas aconteçam porque já aconteceram mas sistematicamente, sistemicamente, perdão, dessa maneira, eu acho que é uma aleviandade e fiado numa coisa que não existe, é quase um negacionismo, é uma coisa muito esquisita. Então, o que eu apurei está aqui e agora a gente vai observar o desenrolar dos acontecimentos para que a gente tenha um veredito, tá bom? Espero que tenha ajudado a esclarecer, aqui não vou fazer juízo de valor nem atacar ninguém, não é esse meu papel, é mostrar para você o que eu apurei. Então, as denúncias estão lá, as denúncias são essas por esses dois artigos em citação à violência e depreciação do sistema desportivo e ele pode, só pode ser banido se ele continuar com isso. Então, eu espero que ele reflita e volte atrás, tá bom? Um abraço, gente, até o próximo vídeo, obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau, tchau.